E lá, Senhor minha oração, Senhor minha oração Se encontrou, Senhor, se tratou Até minha oração, Deus, até minha oração Já não basta de canção, de palavras repetidas Padre do céu, Senhor, rola as tuas mãos Deixa a chuva, se você sabe a farinha Para o céu, Senhor Deixa a chuva, se você sabe a farinha Apenas razão, Deus, até minha oração Diga isso para a terra, 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 o Senhor Deixa a chuva descer, deixa a chuva me olhar Deixa a paz, deixa a cabeça pela sereca Amém, 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 amém Diga isso pra mim Deixa a chuva descer E a chuva tá parecendo aqui Abre o céu do Senhor Deixa a chuva descer A terra que sempre tá está ali A terra sem prazer Abre o céu do Senhor A terra sem prazer A terra sem prazer Deixa a água descer Deixa a chuva descer Deixa a chuva descer Deixa a chuva descer Deixa a chuva descer Deixa a paz, deixa a paz Dessa terra sem prazer Deixa a chuva descer Deixa a chuva descer Próximo